Fala FamineBR, um videozinho um pouquinho diferente aqui pra vocês Nós íamos comprar um notebook aqui pra Bruna Mas ó, antes, olha o preço das câmeras 199, 159 Profissional da Sony, 159 Câmera 360 Sem preço Tem de tudo né, ó, super fininho 849 libras, tá um pouco acima do que a gente quer comprar Tudo e 5 Ó, a gente achou um aqui que ele é, sei lá, pequeno 11 polegadas Ele é tipo netbook, ó o preço 199, só que ele é bem rapidinho, não é lento não Só que pro que a gente quer É meio pouco demais 2GB só de memória 32GB de HD só É bem É bem básica essa configuração Tem um negócio muito fora da realidade, né É tipo um tablet da HP O teclado É tipo aqueles teclados que você compra com o iPad A espinha 199 2.200 libras Só porque é da Microsoft Eu não sei o que tá acontecendo aqui Esses notebooks da Microsoft Que eles estão extremamente caros Tá mais caro que um Macbook Só pra vocês terem uma ideia Né Bruno, a gente deu uma olhada lá no Macbook Tá 1.016 libras Olha aqui, ó 1.559 da Microsoft E é uma cópia do Macbook Tem alumínio escovado Deu, hein Aqui tá tudo de ponta cabeça Olha só o que a gente comprou Voltamos no terceiro dia A gente foi lá uma vez Achou na internet E aí quando foi comprar na internet No site dele Falou que você não podia comprar na internet Porque simplesmente eles não faziam o delivery desse modelo A gente achou uma loja gigantesca dessa Curris Aqui do lado de casa E a gente nem sabia que existia Graças ao Google a gente achou Porque fica numa quebrada assim E do nada tem um negócio gigante lá Aí eu acabei não gravando hoje Porque eu achei que podia ser mostruário Alguma coisa do gênero E ia dar briga Então eu já fui lá armado e municiado Com tudo que eu tinha e que eu não tinha pra brigar Chegamos lá que tava lá um novinho Bonitinho Aí sim, irmão Ó Maquinona Nervosa Da ASUS Ó Nossa, ó Ó o bichão, ó Cê é louco Coisa mais linda, hein É, eu vou usar muito pra renderizar meus vídeos Esse computador Vamos lá Ele tem um CPU quad-core de 2.56 GHz Então ele é bem rapidinho, tá E ele tem uma placa de vídeo É, dedicada Então o vídeo do computador não consome É, velocidade do processamento Ou da memória RAM dele Então ele é um computador excelente pra fazer edição de vídeo E tem 1TB de HD Eu não sei ainda se eu vou colocar o SSD nele E ficar usando HD externo Ou eu vou usar assim mesmo Vamos ver se ele vai ser rápido Tá, e no primeiro dia de notebook aqui Eu já tô fazendo uma cirurgia Eu já vou tirar o SSD do meu mais antigo Que esse SSD aqui é novinho Em folha que eu coloquei aqui pra ver se conseguir deixar ele mais rápido Se não ficou mais rápido Já vou passar ele pra cá Já abri o Note E vou trocar aqui o HD dele Olha, nem 10 minutos depois eu já tô instalando o Windows aqui Eu tenho um pendrive que eu já tinha Esse pendrive de boot do Windows 10, né A vantagem do SSD é que ele não tem um disco, né Então se tiver algum impacto na mesa Alguma coisa assim Não perde os dados que você tem nele Seu computador, literalmente Tudo que você tem nele você perde Se tiver um impacto muito forte E fora que a velocidade dele Ele funciona como a memória de um pendrive A velocidade do computador fica muito mais rápido Tipo 10 vezes mais rápido mesmo E a melhor parte que eu tô vendo de tudo isso É que eu vou me ver livre de todos aqueles milhões de programas Que vêm junto com ele Que só servem pra irritar E eu vou fazer uma instalaçãozinha do zero Tudo bonitinho, tudo quadradinho Sem nada pra deixar o computador lento É isso aí O notebook da Bruna tá terminado agora De boa Instalei tudo Sobrou só alguns parafusos aqui Que eu não sei de onde que era É mentira gente Isso aqui é do outro notebook Que ainda falta eu colocar agora esse HD lá Mas é isso aí O notebook tá terminado E eu vou fazer uma demonstração agora Só pra vocês entenderem Qual que é a diferença de ter um SSD no computador Vamos lá Coloquei pra ligar o computador aqui Vamos ver se ele liga rápido ou devagar A vantagem Iniciou o Windows Se eu clicar aqui Já tá funcionando Se eu quiser entrar no YouTube Eu já entro aqui no YouTube De boa Se eu já quiser ver um vídeo Eu já vejo o vídeo Eu não preciso ficar esperando ele carregar nada Entendeu? Papo 1 já foi E já era Olha lá Funcionando Bom pausar agora né Tá feliz né É o outro era 20 minutos só pra ligar O YouTube era em por cento A gente pagou 275 libras Isso dá em torno de mil reais nesse notebook O HD e o SSD eu já tinha aqui Então Só tirei o HD de 1 TB dele E coloquei o meu SSD Pra ele ficar um aviãozinho É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa aquele joinha Maroto aí pra ajudar a gente Ajudar a divulgar o vídeo Se não é inscrito no canal Se inscreve aí Esse botãozinho vermelho Embaixo E comenta galera Comenta que eu quero muito saber O que vocês estão achando dos vídeos Beleza? Tchau tchau E até o próximo vídeo E eu que eu quero saber E eu só espero ver Legenda Adriana Zanotto